Eu quero trazer uma notícia aqui de uma família que está pedindo ajuda para encontrar uma mulher que saiu de casa e não voltou mais. A Juscelia, essa jovem que está aparecendo aí, Juscelia de Jesus Silva, mora no recanto das Emas, próxima ali a saída para a Trindade, e saiu ontem por volta das 11 horas da manhã para fazer um depósito bancário, para fazer um depósito no banco. Ela foi com motorista de aplicativo, depois disso não foi mais vista, ela saiu de casa num veículo de aplicativo, só que não foi mais vista, inclusive não atende mais o telefone celular. Ela tinha entrevista logo após o depósito do banco e também não compareceu, tinham ali uma entrevista de emprego e não compareceu. A família pede ajuda, caso você viu essa mulher, sabe onde ela está, pode avisar a polícia, ligar no 190 da Polícia Militar, o 97 que é o disco de denúncia da Polícia Civil, se você tem alguma informação sobre o paradeiro dessa mulher que mora ali no recanto das Emas, é um bairro que fica próximo a saída ali para a Trindade.